A conquista é um ganho, uma coroação para a população mais vulnerável da cidade. Aquela população que a gente reputa deve ser uma população visibilizada. A população agora vai ter um atendimento mais humanizado, um atendimento mais prioritário para algumas categorias. E a maioria do atendimento vai ser destinado à população que é mais visibilizada através do agilizamento de medidas judiciais, como ação de investigação de paternidade, acompanhamento de pessoas em situação de carceramento, medidas que são propostas no âmbito de fazenda pública e por aí vai. A unidade atualmente também conta com a possibilidade de realização de exames de DNA gratuito, de estar à disposição de toda a população em situação de vulnerabilidade. E é isso aí, a Defensoria veio para ficar e acreditamos que a nova administração da Defensoria o serviço vai se expandir cada vez mais e pertenciar. Acreditamos que alguns formatos que são vizinhos também vão ter novos defensores que aguardam minha ação no último concurso. O Brasil é gerido por três poderes, Legislativo, Executivo e o Judiciário. O chefe do Executivo se faz prevente, Prefeito Roberto Oliveira, que fala sobre mais essa conquista. Prefeito, como é que o senhor vê a inauguração da Defensoria Pública e o Nápoles, a cidade a qual o senhor administra? Já tem muito tempo que o Nápoles sonhava e desejava ter esse dia, né? Uma série própria da Defensoria, com essa qualidade. Locais onde a população vai chegar e vai ser bem recebida, todo com ar refrigerado. E também os defensores poderem trabalhar com mais tranquilidade para fazer esse trabalho que é importante demais para a população, eu digo assim, menos assistida. A população mais carente que não tem a condição de contratar, assim, uma advogada. Então, o doutor Fábio já tem algum tempo, praticamente sozinho, fazendo alguns anos já de trabalho. E agora ele, com mais três defensoras, que começam a trabalhar junto com ele, vai ser muito bom para o Nápoles. Desejo boa sorte, que possa continuar esse trabalho que o senhor vem fazendo há muito tempo. Eu quero ir ao nome da comunidade do Nápoles agradecer pelo que tem feito. E agora, daqui para frente, continuar com o apoio de mais essas três defensoras, com essa casa muito organizada. E fico satisfeito e feliz como prefeito estar, no dia de hoje, participando dessa inauguração. Como chefe do Executivo, se for necessário, a Defensoria Pública poderá contar com o seu trabalho para que a cidade continue tendo justiça e seriedade? Tenho feito isso desde o primeiro mandato. No meu primeiro mandato, em 2005, nós criamos advogados públicos. Era uma Defensoria Pública feita de outro modo. Eram advogados que eram colocados à disposição dessas comunidades através da Prefeitura. Portanto, em 2015, veio a inauguração com o trabalho de Justiça e Fábio. E a partir de aí, agora, hoje, nós temos a condição de ter uma parceria do município com a Defensoria ou alguns profissionais que são seguidos para poder ajudar a trabalhar. Portanto, pode contar com o Poder Executivo. Eu sei que são poderes completamente independentes. A Defensoria Pública Estadual, ela é separada, ela tem condições de tocar sozinha. Eu sei que os orçamentos múltiplos é bastante para poder atender. Mas, ao longo do tempo, eu tenho certeza que conseguirá ir e migrar para outros municípios que também precisam da viola da Defensoria como essa.